Sejam bem-vindos, mais uma aula nossa online. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. A Tia Cristina quer dizer que está com muita saudade de vocês. Para darmos continuidade à nossa atividade, nossa aula, vamos para o nosso módulo 3, na página 18, vamos estar falando, o tema é sobre notícia. Então, aqui temos uma notícia que está falando sobre crianças participam de bate-papo com atleta paralímpico em dia de mobilização. Vamos ver bem que notícia é essa. E essa notícia envolve a conscientização sobre a deficiência física. Bom, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado hoje, no caso, que a notícia saiu, que foi no dia 21 de setembro de 2016, como que a gente sabe? Porque nós temos aqui, olha aqui a data, 21 de novembro de 2016. Temos aqui a hora, a cidade que saiu, e o nome do site que saiu. Bom, no dia da notícia, então, crianças de escolas públicas do Distrito Federal participam durante todo o dia de atividades voltadas para a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Os estudantes fizeram um passeio de metrô e receberam orientações sobre acessibilidade, vamos dizer o que que significa, e respeito aos direitos. Em seguida, se reúnem na estação de metrô da quadra 112 da Asa Sul, onde participam de palestras e de um bate-papo com o atleta paralímpico, Cláudio Irineu da Silva. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Defesa das Pessoas com Deficiência, Carlos Guimarães, é importante se sensibilizar a sociedade sobre a necessidade das pessoas com deficiência. Então, temos aqui, aspas aqui, porque é a fala dele. O dia 21 é um símbolo do dia de luta da pessoa com deficiência. Então, esse é o dia de se mostrar para o Estado, mostrar para a população que nós queremos sair de casa, queremos trabalhar, participar da cultura. Nosso problema com a acessibilidade, que é a mobilidade, é muito grande. Esse é o momento em que a gente tenta mobilizar a sociedade como um todo para entender esse processo. Disse. O atleta paralímpico, Cláudio Irineu, ressaltou que o evento é importante para conscientizar as crianças, porque eles serão os políticos do futuro. Então, ele diz, nós costumamos falar que conscientizar as crianças é fundamental, porque são elas que vão se tornar os políticos, os arquitetos, os construtores que vão pensar na gente na hora de fazer uma construção. Tendo essa consciência agora, enquanto crianças, com certeza vamos colher frutos disso no futuro. Ele concluiu. Então, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi regulamentado na última segunda-feira, 19, pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Rolenberg. O Conselho é responsável por formular diretrizes, propor políticas públicas e monitorar ações que visem a garantia dos direitos das pessoas com deficiência do Distrito Federal. Então, aqui nós temos aqui o Claudio Rineu da Silva, vamos chegar mais próximo. Então, aqui está ele, ele é um atleta paralítico. Por quê? Ele tem uma certa deficiência, ou seja, ele não tem aqui a perna esquerda, foi amputada, então ele usa uma perna mecânica. Então, como ele não pode concorrer com os atletas que aparentemente têm os órgãos perfeitos, então, sempre após as Olimpíadas, que nós estamos nessa época das Olimpíadas, que foi no Japão, no Tóquio, alguns dias depois, vem a Paralimpíada, que é justamente para os atletas paralímpicos, os atletas que têm uma certa deficiência. Então, aqui no caso, é o atleta Claudio Rineu da Silva, diretriz, são normas, regras, foi regulamentado, passou a ter normas e regras, mobilidade, a capacidade de se mover, e políticas públicas, é o conjunto de atividades do governo para o bem de toda uma sociedade. Na página seguinte, na página 20, nós temos lá, o que você achou da notícia que acabou de ler? Por que é importante participar de um evento como esse que foi noticiado? Bom, vivendo valores, é muito importante valorizar e promover atitudes de inclusão e que proporcionem bem-estar e qualidade de vida de todas as pessoas. Vamos ao bom olhar aqui, sobre, vamos analisar a nossa notícia. O primeiro parágrafo da notícia é chamado de live, Sua função é resumir o fato noticiado apresentando as principais informações da notícia de acordo com o live da notícia que você leu, você vai responder as questões a seguir. Vamos ver, então, vamos voltar lá para que nós possamos responder as questões a seguir. Então, nós temos, voltando à página, aqui temos, olha, começa aqui a notícia. Esse é o resumo da notícia. Na próxima página, vamos às perguntas. Qual o acontecimento que está sendo divulgado nessa notícia? O que está se falando? Então, é o quê? Justamente, é a participação de crianças das escolas públicas do Distrito Federal em atividades voltadas para a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Essa é a notícia dessa reportagem aí. O que aconteceu? Quando aconteceu esse evento noticiado? Aconteceu no dia 21 de setembro de 2016. Como é que nós sabemos? Como eu expliquei para vocês, nós voltando à página, vamos ver logo abaixo, aqui, olha, do título, vem aqui, o dia, a hora, o local, e em que lugar que saiu essa notícia. Onde o fato noticiado ocorreu? Ocorreu em Brasília, Distrito Federal. Quem participou desse acontecimento? Foram as crianças das escolas públicas do Distrito Federal. Assinale com um X a alternativa correta sobre o segundo parágrafo da notícia. Então, o segundo parágrafo quer dizer o quê? Apresenta as atividades que as crianças realizaram. Eles andaram de metrô, receberam explicações, tudo isso, eles fizeram isso. Na seguinte página, vamos fazer, então, na notícia, são citadas três pessoas. Vamos ligar os nomes dessas pessoas e informações relacionadas a elas. Quem é Carlos Guimarães? Carlos Guimarães disse que é importante sensibilizar a sociedade sobre a necessidade das pessoas com deficiência. Quem é Cláudio Lineu da Silva? Ele falou que resultou que o evento é importante para conscientizar as crianças. E a fala de Rodrigo Hollenberg? Ele regulamentou o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Agora, número quatro. Que sinal de pontuação foi empregado na notícia para indicar as falas das pessoas entrevistadas? Por travessal, vocês vão lembrar, hein? dois pontos ou aspas. Foi usado a aspas. Lembram que toda vez que aparecer a aspas, está indicando a fala, foi copiado a fala integralmente de alguma pessoa. Cinco. A notícia costuma apresentar uma linguagem objetiva e impessoal. Isso é, fácil de entender e que não demonstra a opinião da pessoa que escreveu. Apenas vai estar informando algo sobre algum tema. nos textos a seguir, marque F para as informações que apresentam fatos e O para os que apresentam uma opinião. Vamos lá, então. O dia 21 é um símbolo do dia de luta da pessoa com deficiência. Então, esse é o dia de se mostrar para o Estado, mostrar para a população que nós queremos sair de casa, queremos trabalhar, participar da cultura. Então, isso é a opinião do Cláudio de Neu, ou do Carlos Guimarães. E os estudantes fizeram um passeio de metrô e receberam orientações sobre acessibilidade e respeito aos direitos. Isso foi fato. Então, a opinião é a primeira e a segunda foi um fato, foi colocado. na página 22, nós temos o que é acessibilidade e o que é mobilidade. Acessibilidade é ter acesso a algum lugar, a alguma pessoa ou a algum objeto. E mobilidade é a capacidade de se mover. De que forma podemos garantir que todos tenham direito à acessibilidade e à mobilidade? Como nós podemos garantir isso, que todos tenham os mesmos direitos? Nós temos que conseguir isso como que? Fazendo com que o governo possa colocar soluções de acessibilidade com todos os locais públicos, como que rampas, pisos de acesso, elevadores, todos possam poder acessar, que nós temos em Bangu, por exemplo, escada rolante. Os ativos que têm dificuldade de se locomover, tem que ter o elevador para que possam se locomover sem usar escada rolante. tudo isso, essas políticas públicas, quem tem que garantir esse direito, justamente são o governo. Expondo as questões a seguir a respeito da publicação da notícia. Primeiro, em que veículo essa notícia foi publicada? No site Agência Brasil. Em que outro meio de comunicação uma notícia como essa poderia ser vinculada? Poderia ser vinculada na televisão, no rádio, além da internet? Em que data e hora ocorreu essa publicação? Ela ocorreu no dia 21 de setembro de 2016 às 13h40. Assinale como se as informações corretas sobre o objetivo da notícia. A notícia, o objetivo é informar sobre um acontecimento real. Então, podemos concluir que a notícia é um texto jornalístico que informa fato recente. Podemos apresentar onde e quando o fato ocorreu e os envolvidos no acontecimento. Ela pode ser vinculada em jornais, revistas, na internet, no rádio e na TV. Fechamos a leitura aí. Na próxima página vamos falar sobre acentuação gráfica das palavras paroxítonas. Lembra que na semana passada falamos sobre acentuação gráfica das palavras oxítonas? Hoje vamos falar da acentuação gráfica das palavras paroxítonas. Lembrando o que são palavras paroxítonas? São as palavras que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Nós temos aqui amigo, safari, mesa, lápis, livro, fênix, paisagem, ímãs, combustível, verde, bíceps, túnel, hífen, zíper, bônus, tórax, órgãos, álbuns, açúcar, oxigênio, boneco, nylon, panela, bênção, aquário, tesoura, órfão, fórum. Vamos acionar lá com um X que apresenta a classificação dessas palavras que nós acabamos de falar de acordo com a sílaba tônica. Então, de acordo com a sílaba tônica, todas essas palavras são paroxítonas, porque a acentuação tônica, a sílaba tônica dela, cai na penúltima sílaba. Agora, todas essas palavras recebem acento gráfico? Não. Qual é a terminação das palavras, então, que recebe acento gráfico? Vamos lá. os, is, as, aos, um, uns, l, n, p, s, x, r, e de tongo. Essas são as terminações das palavras que receberam acento o acento. Assim, então, como as palavras tônicas, vamos lá, monossílabas e oxítonas, nem todas as palavras paroxítonas recebem acento gráfico. Isso acontece porque só são acentuadas as paroxítonas que possuem algumas terminações específicas. vamos ver que terminações específicas são essas. As paroxítonas terminadas em i, is, us, a, ans, ao, aos, um, uns, terminam com L, com N, com R, com S, com X, com PS, e em ditongo recebem acento gráfico. Como exemplo, safari, bônus, ímãs, órgãos, fórum, túnel, nylon, zíper, tórax, bíceps e aquário. Como aqui tem um exemplo, aqui vocês vão ver na tabela as terminações e os exemplos dessas terminações. Então, agora, acentuação de hiatos. O i e o tônico do hiato são acentuados quando estão sozinhos. Saída, gaúcho, egoísmo e baús. Quando eles estão sozinhos, eles são acentuados. Vamos ver aqui e vamos acentuar quando necessário, segundo a regra que nós acabamos de falar. Então, fútil, amigável, olha, presta atenção para onde eles estão sendo acentuados. Então, nós temos fútil, amigável, tem acento, cadeira, não tem, difícil, lótus, caráter, estão acentuados, dólar, dicionário, família, história, depois temos memória, história, grátis, líder, fêmur e flor. Essas palavras recebem acento gráfico. Vamos agora encaixar aqui. Leia, acentue, depois vamos pintar quem é a intrusa, hein? Estamos aqui, olha, acentuar gíria, aniversário, colégio, café, sensível, agudo no i, incrível, agudo no i, música, agudo no u, útil, agudo no u, ímpar, agudo no i, pôster, circunflexo no o, caráter, agudo no a, e céu, agudo no e. Vamos ver, no grupo A, a intrusa é café, por quê? Café não é paroxítona, café é oxítona. No grupo B, qual é a intrusa? A intrusa é música, por quê? Música é proparoxítona. E no grupo C, qual é a intrusa? A intrusa é céu, porque é a única monossílaba tônica do grupo, todas elas não são monossílabas. A única monossílaba é céu. Na 26, para finalizar, vamos acentuar quando necessário e vamos seguir somente o caminho das palavras que são paroxítonas. Então, primeiro, vamos acentuar próprio, depois vamos acentuar orquídea, repórter. Aqui no meio nós temos relógio, acentua-se jockey, frágil, pólen, íris, cárie. Vamos, o caminho das palavras que são, que todas são, para, se prender esse caminho aqui, ó, relógio, jockey, vem para frágil, pólen, íris, até chegar na cárie. Agora, acentuando, tênis, tem acento, circunflexo, depois nós temos, confortável, agudo, exercício, no i, e fácil. na letra B, na letra B, grátis, tem acento, e funcionários. Na letra C, notícia, Rússia, e empresários, tem acento. Dúzia, tem acento, chicória, tem acento agudo. Agora, vamos observar aqui, essas, quatro capas. Escrever nos quadros, abaixo, quais são, para o que se acentuadas. Nós temos, incrível, invisível, simplório, e diário. Explicar por que, que são, recebe acento gráfico. Incrível, invisível, recebe acento gráfico, porque, são, para o que se acentuadas, terminadas em L. simplório, e diário, são acentuadas, são paroxítonas, porque terminam em ditongo. Agora, quais paroxítonas, não acentuadas, foram empregadas nos títulos? Menino, livros, tunico, malandro, e dandara. Então, essas palavras, são paroxítonas, mas elas não recebem acento. Ok? Então, nós terminamos, vamos até a página 27. Então, espero encontrar com vocês. Beijo no coração, até a próxima. Faça a folhinha, faça o trabalho do módulo 3, capricha na letra, beijinho, beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.